Mamãe, papai que já... Uaaaaah! Hum, que gostoso! Bia, tem que sair daí, eu tô consertando a janela. Tá me atrapalhando. Ah, papai, me deixa eu só brincar com a mãe um pouquinho. Tá bom. Eu vou pegar outra ferramenta aí, mas quando eu voltar, eu quero que você tire os seus brinquedos daqui, tá bom? Tá bom. Cadê, Bela? Suas batatinhas já ficaram prontas. O papai já tá chegando e eu esqueci de tirar os brinquedos. Já sei. Pronto, agora é só fazer a magia e já vai chegar meus brinquedos aqui no meu quarto. Caramba, a Bia não tirou os brinquedos dela. Mas... Caramba, eu tô pegando os brinquedos. Hum! É só uma barriga. Bia! Papai? Cadê você? Papai? Você não está me vendo? Papai, aonde você está? Papai, eu não estou te achando Aonde você está, papai? Bia, eu estou aqui no carrinho de bebê Papai, como você parou aí? Foi a sua varinha mágica Ela me transformou em um boneco bebê Papai, eu queria tanto te ajudar Mas não dá porque a minha varinha está muito quebrada Bia, eu tive uma ideia Pega as minhas ferramentas e conserta a varinha Boa ideia, papai Já está pronto Pronto, papai Eu já consertei Obrigado, Bia Eu pensei que ia ficar um boneco para sempre Eu não queria que você fique a ver um boneco para sempre Bia, eu vou precisar que você tire esses brinquedos daí Porque eu preciso arrumar a sala Ah, mãe, deixa eu brincar mais um pouquinho Tá, eu vou na cozinha Quando eu voltar eu quero esses brinquedos no seu quarto, tá bom? Tá bom, mamãe Eu queria só brincar aqui Vamos brincar um pouquinho Sim, vamos lá Esqueci Eu tenho que guardar a casinha antes que a mamãe volte Ah, eu tive uma ideia Vou pegar a varinha Agora é só fazer uma mágica e pronto A casinha já vai chegar aqui no quarto Sua casinha ainda está aí, esse de brinquedos? Eu vou ter que arrumar assim mesmo Calma aí, mamãe Já vou falar Espera Tomara que não tenha quebrado Bia Mamãe Bia, eu estou aqui na casa Mamãe, onde que você está? Mamãe Bia Presta atenção Eu estou na casa de brinquedos Quê? Mamãe, para de brincar, mamãe Aparece logo Ai, eu vou ficar aqui esperando, mamãe Até você aparecer Mamãe, eu estou aqui Me transformei em brinquedo Eu não sei como isso aconteceu Mamãe Oh não, a minha varinha Calma, mamãe Eu vou te ajudar Ai não A varinha parou de funcionar E agora, Bia Você tem que tentar consertar Eu não posso ficar aqui Um brinquedo para sempre Tá, mamãe Eu já volto Pronto Mamãe, eu vou tirar você daí Ai, Bia Obrigada, filha Você me salvou Para ser que eu possa ficar brinquedo para sempre Um grande beijo Tchau, tchau Tchau